Deixa eu tocar a camosca pra vocês, peraí. Sabia que o pau era grande, mas tive que tentar. Na hora é o tesão que fala mais alto. Quando segurei sua mão você soltou a minha e me empurrou sem dó no buraco. Eu quis dizer te amo, mas ia ser estranho. Estranho é não ter lubrificante, agora eu tô na base do hidratante. E eu não sinto as pregas, não sinto nada, além de um grande buraco. Pior é que cê sabe bem, meu bem o tanto que eu sentei. Eu não sinto as pregas, não sinto nada, além de um grande buraco. Pior é que cê sabe bem, meu bem o tanto que eu sentei. Gritei na hora, não sei como eu aguentei toda aquela tora. Falou que era a cabeça na portinhola, mas você me enfiou tudo até as bolas. Cê sabe bem quem eu sou, sabe que se chamar eu dou, cê sabe bem quem eu sou, sabe que se chamar eu dou. E eu não sinto as pregas, não sinto nada, além de um grande buraco. Pior é que cê sabe bem, meu bem o tanto que eu sentei. Eu não sinto as pregas, não sinto nada, além de um grande buraco. Pior é que cê sabe bem, meu bem o tanto que eu sentei. Eu tive que reaprender a andar depois de me fuder, por que tão grande assim? Parece não ter fim. Gritei na hora. Mas você me enfiou tudo até as bolas. Gritei na hora, não sei como eu aguentei toda aquela tora. Falou que era a cabeça na portinhola, mas você me enfiou tudo até as bolas. Cê sabe bem quem eu sou, sabe que se chamar eu dou. Cê sabe bem quem eu sou, sabe que se chamar eu dou. Cê sabe bem, meu bem o tanto que eu sou, sabe que se chamar eu dou. Cê sabe bem, meu bem. Cê sabe bem, meu bem. Cê sabe bem, meu bem. A CIDADE NO BRASIL